Dequezinho top 2 no internacional, bora testar. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala o bugado e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um videozinho de Pokémon CG Live, beleza? Nesse vídeo aqui meus queridos eu vou mostrar pra vocês o deck que ficou em segundo lugar no internacional de Pokémon que foi no final de semana passado, que foi no dia 5, 6 e 7. Esse aqui ficou em segundo lugar que é o deck de Lost Gina, que é Lost Box com Giratina mais o Banette, exatamente. É um deck que você usufrui bastante das Lost Zone, da mecânica do Lost Box, é um deck que tem diversas estratégias pra counter ao meta, atrapalha o oponente, é um deck bem poderoso, só que eu sempre falo pra galera, é um deck que não é indicado pra você que é iniciante. Então fica até o finalzinho desse vídeo que eu vou mostrar todas as jogadas do deck, como o deck funciona, como funciona a mecânica do Lost Box, vou tá explicando direitinho como esse deck tá rodando aí pra vocês, beleza? E agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Então meus inscritos, tô aqui com um deck aqui na tela pra vocês, tá? Vou deixar aqui do ladinho a imagem pra vocês, tá? Do deck, né? Grandão aí pra vocês, pra vocês estarem vendo a quantidade de carta que a gente utiliza, né? Pra vocês estarem sabendo quantos a gente utiliza. E vamos explicar, não esquece do like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e balangostinho aqui embaixo, pra não tá perdendo nenhum conteúdo aqui do canalzinho do bugado, beleza? A gente tá soltando vídeo todos os dias aí, de segunda a sexta, beleza? Então não é todo dia, é de segunda a sexta. Então estamos soltando vídeo aí de segunda a sexta para vocês, né? Decks que saíram aí no internacional, trazendo toda a cobertura aí do internacional, dos decks poderosos que toparam o internacional, beleza? Então vamos explicar agora aí pra vocês, tá? Vamos começar aqui explicando da mecânica de Lost Box. O que que é a mecânica de Lost Box? Lost Box, meus queridos, eu sempre gosto de comentar, explicar direitinho pra vocês, porque é o seguinte, o Lost Box utiliza da Lost Zone, que seria o banimento, que seria você banha a carta pra você depois, alguns pokémons seus e algumas cartas de itens suas, usufruir da quantidade de cartas que estão na Lost Zone, quantidade de cartas que estão banidas. Vamos começar aqui com o próprio Conf, que é meio que o começo do combo aí pra vocês, por causa da sua habilidade, ela vai puxar duas cartas do topo do seu deck, você vai escolher elas, uma vai ficar na sua mão e a outra vai para a Lost Zone. Então é meio que você começa a banir as cartas com o Conf, com saca saca ban, que eu sempre gosto de falar pra vocês, vocês puxam duas, uma vai para a banida, a outra fica na sua mão. Então ao mesmo tempo que você saca cartas, você tem que escolher exatamente a carta que você vai banir, porque caso você não precise dela, você bane. Lembrando que se você banir, ela está banida pra sempre, você não pode usar mais no duelo, só na próxima partida, por exemplo. Beleza? Então o Conf vai começar o nosso combo e o próprio Chorus aqui também ajuda no nosso combo. O que o Chorus faz? Você olha cinco cartas do topo do seu deck, três vai pra sua mão e duas vão ser banidas para a Lost Zone. Beleza? Então ou seja, você meio que com o Conf e o Chorus você vai banindo e depois você vai usar as habilidades, os ataques dos seus pokémons, porque cada um ataca dependendo da quantidade de cartas que você tem na Lost Zone. Beleza? Então o Chorus vai ajudar aqui bastante e o Conf pra estar banindo. Vamos começar explicando aqui o Cramoran. O Cramoran é o seguinte, ele tem uma habilidade que se você tiver quatro cartas na Lost Zone, ou banidas, chama como bem entender, você pode atacar com esse ataque sem custo de energia. Então você consegue atacar 110 sem precisar de energia alguma. Esse aqui é uma das habilidades que usufrui da Lost Zone, então se você tiver quatro ou mais, ele consegue atacar tranquilo, sem energia. Beleza? Vamos aqui para outro pokémon que também usufrui da Lost Zone, que é o Sabelai. O Sabelai tem um ataque, é um Mina Perdida. Ele só pode usar esse ataque se você tiver 10 cartas ou mais na Lost Zone. Beleza? O que esse ataque faz? Você dá 12 contadores de dano nos pokémons do seu oponente distribuindo. Beleza? Então ou seja, você pode distribuir 120 dano nos pokémons, tanto no ativo quanto no banco do seu oponente. Beleza? Geralmente a gente só vai usar esse ataque dele aqui, esse ataque arranhando dele aqui. Se você está usando ele, tem alguma coisa errada e se eu falei isso, tem pessoas que vão entender muito bem, né, Vitorino? Tamo junto, seu cheiroso. Então vamos lá para outro pokémon aqui que também usufrui da Lost Zone, que é o Giratina Veastro, tá? O poder Veastro dele que utiliza da Lost Zone, o que esse poder Veastro dele faz? O poder Veastro dele só funciona se você tiver 10 cartas ou mais banidas ou na Lost Zone, beleza? Ele dá Hit Kill no pokémon do seu oponente. É igualzinho o ataque do Luistrondo, só que no caso, a condição desse ataque para dar Hit Kill é se você tiver 10 cartas ou mais banidas na Lost Zone, beleza? Ele também dá o segundo ataque dele aqui, que é o 280, só que quando você bate com esse ataque aqui, depois que você ataca, você tem que escolher duas energias ligadas nos seus pokémons e banir para Lost Zone. Pode ser nele, pode ser ligado no outro pokémon, tanto faz, beleza? Você também consegue começar o seu combo com o Giratina Veastro com o primeiro ataque dele, que o primeiro ataque dele aqui, você olha as 4 cartas do topo do seu deck, é um ataque, lembrando que é um ataque, você vai atacar, você olha 4 cartas do topo do seu deck, duas vai para sua mão e duas também vão ser banidas para a Lost Zone, beleza? E esse segundo ataque dele aqui, ele dá 160 de dano e ele consegue derrotar a Mimikyu, porque o efeito do ataque dele não é afetado por qualquer efeito do pokémon ativo do seu oponente, beleza? A gente também está aqui com o Green Ninja nesse deck, o Green Ninja está aqui no deck só para ajudar na habilidade, e que a habilidade dele faz, você descarta uma carta da sua mão, seja ela energia especial ou energia básica, depois você puxa duas cartas do seu deck, então você descarta uma das duas que você tiver na mão, descarta, puxa duas cartas. O Branco ele só descarta energias, beleza? A gente também está aqui com o Manaf, o Manaf tem a habilidade de proteger o nosso pokémon de tomar dano no banco, lembrando dano e não contador de dano, então ele está aqui para proteger de tomar dano de Green Ninja ou de outros pokémons que batem no banco, todos os pokémons do banco são protegidos quando o Manaf está lá, beleza? Por que eu falei dano e não contador de dano? Porque ele pode tomar de Sabelie ou Cresselie que dá contador de dano ou outros pokémons que dão contadores de dano, beleza? A gente também está aqui com o Chupete, o Chupete geralmente a gente sempre vai evoluir ele ou para esse Banette aqui, que esse Banette aqui ele está aqui por causa do seguinte, ele tem uma habilidade que uma vez por turno você pode escolher um apoiador do seu apoiador de descarte adicionado na sua mão, depois que você fizer isso você vai banir este pokémon e todas as cartas ligadas a ele para a Lost Zone, beleza? Então ele é basicamente para você estar puxando o apoiador que está no seu apoiador de descarte, banindo ele e o Chupete, beleza? Então além dele ajudar também a você banir, você ter alguma outra coisa, agilizar, você ter muitas cartas na Lost Zone, que ele se bane, você praticamente também puxa um apoiador do seu apoiador de descarte, beleza? A gente também está aqui com outro Banette, o outro Banette ele está aqui porque ele é muito chato, que o primeiro ataque dele é o seguinte, você vai dar 30 de dano e você vai impedir o oponente de não poder ativar itens no próximo turno. Então você vai bater, no próximo turno do oponente ele não pode ativar Doce Rara, não pode ativar Substituição, não pode ativar outras cartas de item, nenhuma carta de item pode ser utilizada quando eu bato com o primeiro ataque, beleza? E ele tem o segundo ataque dele aqui, que é o Poltergeist, quando ele bate ele dá 60 de dano para cada treinador na mão do seu oponente, beleza? Lembrando que treinador engloba tanto o apoiador, quanto esse spec, quanto o item, quanto estádio, todas são treinador, tá vendo que está escrito aqui em cima treinador? Todas essas são treinadores tirando energias e pokémons, beleza? Então tem hora que ele vai dar um dano bem alto aí nos pokémons do seu oponente, tá? A gente também está aqui com o Folhas Féries, o Folhas Féries está aqui só para atacar um Terano Charizard mesmo, por quê? Porque o Folhas Féries tem uma habilidade, quando você desce ele da sua mão para o banco, automaticamente ele vai para o ativo e você pode escolher as energias ligadas dos seus pokémons e ligar nele, beleza? Então basicamente ele está aqui só para atacar um Terano Charizard, porque ele bate 180, só que no Charizard ele bate dobrado, então ele bate 360, beleza? A gente também colocou aqui Bolanil, no caso a gente não, porque é uma carta do top 2, então ele colocou a Bolanil, quando você ativa ela você traz um pokémon básico do seu deck para o banco, beleza? Pegador de Contra-ataque, é a mesma habilidade do Orda Chefia, você escolhe um pokémon do banco do seu oponente, puxa para o ativo, geralmente vai estar fazendo isso tanto para estar atrapalhando a jogada do oponente, ou para você estar puxando o pokémon que você quer bater e estar finalizando ele, beleza? Só que para essa carta ser ativada, você tem que ter mais prêmios que o seu oponente, beleza? Pegador Superior, é o Ace Spec desse deck, o que essa carta faz? Você e o seu oponente vão trocar o pokémon ativo de vocês para um pokémon no banco, só que é a escolha sua, então você vai escolher um pokémon do banco do oponente, puxar para o ativo, você vai escolher um pokémon do seu banco e botar no ativo, você vai trocar os ativos, basicamente é isso que o Pegador faz, beleza? Poffing do colega, ou Buddy Buddy Poffing, o que essa carta faz? Você escolhe dois pokémons do seu baralho com 70 de HP ou menos e coloca no seu banco, praticamente você traz tanto os Conf, quanto o Manaf, quanto o Chupete, só esses que você consegue trazer com o Buddy Buddy Poff, beleza? A gente também está aqui com o Poké Gate 3.0, o que essa carta faz? Você olha sete cartas no topo do seu deck, para cada apoiador que você achar lá, você escolhe um e é só na sua mão, beleza? Portão da Miragem, outra carta aqui que também usufrui da Lost Zone, porque para essa carta ser ativada, você tem que ter sete cartas ou mais na sua zona perdida, ou na sua Lost Zone, ou banidas, beleza? O que essa carta faz? Quando você tem essas sete cartas banidas, você pode escolher duas energias básicas do seu deck e ligar nos seus pokémons como desejar. Lembrando que são duas energias diferentes, então você geralmente vai escolher uma energia Psíquica ou uma energia de Grama, que são as energias que a gente está usando nesse deck. Você não pode escolher duas energias do mesmo atipagem, tipo duas de Psíquica ou duas de Grama, tem que ser sempre uma de cada, beleza? A gente também está aqui com a substituição, você vai trocar o seu pokémon ativo para um pokémon do banco à sua escolha, a gente também está aqui com o Super Vara, a Super Vara você escolhe três cartas, sua pilha de descarte, sendo elas pokémon ou energia básica, volta para o seu baralho, embaralha seu baralho, beleza? Ultra Bola, Ultra Bola você descarte duas cartas da sua mão, escolhe qualquer pokémon do seu deck e adiciona na sua mão. A gente também está aqui com o Artazón, o Artazón você consegue trazer todos os seus pokémons do seu deck, que não sejam caixas de regras, beleza? E lembrando que tem que ser pokémon básico também, então no caso não traz pokémon AX, V, não traz pokémon radiante também. Basicamente ela não consegue trazer o Folhas Ferras, nem o Greninja e nem o Giratina, você só traz aqui o Ciblash, o Pet, Manaf, Cramoran e o Conf, beleza? A gente também está aqui com o Templo de Sinnoh, o efeito dela é o seguinte, todas as energias especiais em campo, tanto sua quanto o seu oponente, não tem efeito. Então tome cuidado quando você usar o Templo de Sinnoh, porque se você jogar o Templo de Sinnoh e ligar a energia depois àquela energia a jato, não vai funcionar, porque o Templo de Sinnoh está ativo, tá? Ela tira todas as habilidades das energias, então se o cara ligar uma energia a jato, não vai funcionar, se ele usar aquela energia que impede você dar hit kill, né, no seu oponente que é energia nebulosa, vai funcionar porque você usou esta cartinha aqui, beleza? Basicamente faz com que todas as energias especiais virem energias em colores sem efeito nenhum, tá? A gente também está aqui, ah, o Khoris eu já expliquei, Horda de Chefia, Horda de Chefia é o seguinte, você vai puxar o Pokémon do banco do seu oponente para o ativo, mesma habilidade do Pegador de Contra-Ataco, tranquilo? Roxanne, Roxanne só funciona se o seu oponente tiver 3 fêmeos ou menos, beleza, para estar ativando, quando você ativar ela, você e o seu oponente embaralham sua mão no baralho, pega sua mão, bota no baralho e embaralha, e você puxa 6 cartas e o oponente puxa apenas 2, beleza? Pedra Selada, lembrando que a Pedra Selada você só consegue utilizar aqui, ligando no seu Giratina V, beleza? Essa carta é bem situacional, porque você geralmente vai, você tem que optar ou por usar o Requiem, que é o Hit Kill do seu Giratina V Astro, ou usar a Pedra. A Pedra é só para situações muito específicas que você vai estar utilizando, beleza? Você liga no seu Pokémon V, você tem um poder V Astro, que é a habilidade da Pedra, o que ela faz? Você escolhe qualquer carta do seu deck que você quiser, e adiciona na sua mão, beleza? Lembrando que a Pedra é bem situacional mesmo, beleza? Energia Jato, Energia Jato é o seguinte, quando você liga no Pokémon do seu banco, automaticamente o Pokémon vai para o Pokémon ativo. Essa é a habilidade da Energia Jato, beleza? E a gente colocou aqui, no caso a gente não, né? O Top 2, ele colocou aqui 4 energias de Grama, e 5 energias de Psico nesse deck, beleza? Dequezinho muito bem explicado aqui para vocês, tentei explicar muito bem aqui para vocês, agora bora mostrar agora na prática como esse deck funciona. Bora. Vamos lá para a primeira batalha do vídeo aqui contra o Jason Sey. Caraca, ele está em Shaimin, que isso, cara? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o deck do Top 2, que é o Giratina, Lost Tina, Combanete, que ficou Top 2 aí no campeonato internacional, é o IC da Europa. Lembrando vocês, livezinhos do Bugado lá na roxinha, beleza? Vou começar em segundo. Lá na roxinha o link vai estar aí na descrição do vídeo para vossas senhorias, beleza? Live de segunda a sexta, dá uma da tarde até às seis ou sete da noite, depende do dia, beleza? Vamos botar aqui nossos pokémons. Se você quiser ajudar o Bugadinho, meus queridos, se você que faz compras na Amazon, o link vai estar aí na descrição, o link de afiliado da Amazon do Bugadinho, clica lá, faz qualquer compra pelo link da Amazon do Bugadinho, que você me ajuda demais mesmo, beleza? Eita, esprata! Todas as redes sociais do Bugado também na descrição do vídeo, Discord, Facebook, Instagram e o grupo do WhatsApp do Bugadinho, beleza? Então, bora lá, mostrar para vocês esse deck. Já comecei com uma mão cheirosa demais. Tão cheirosa que nem... Buddy Buddy Pop. Meu Deus, o cara tem Shupid também, eu não acredito. E o engraçado é que o Banete já está na minha mão e não é o que eu preciso. Se eu tivesse o outro aqui, já... Templo de Sinnoh. É! Artazón me ajuda, né? Não tem Artazón. Tá, mesmo assim eu ainda tenho esse aqui. Green Injum. Beleza, Quores. Aqui um Prime... Eita! Um Coris. Putz! Se eu descesse um Giratina aqui, ia ser fantástico. Mas... Hum... Não dá. Vai ter Kid Vasco. Saca, saca, Bunny. Bora lá, saca, saca, Bunny. Tá, Buddy Buddy Poff. Melhor porque já que a energia não funciona, né? Então vamos lá, Buddy Buddy Poffing. Vamos trazer aqui. Legal. Eu não consigo... Obrigado, jogo. Eu só consigo trazer um Conf, jogo. Jogo. Bugou. É isso, gente. O jogo não quer que eu traga outro Conf. Vocês estão vendo, né? Eu estou clicando aqui igual um louco. Não vai. Obrigado, jogo. Por não deixar eu pegar o meu outro Conf que eu queria. Me obrigou a pegar. Outra parada. Tá, eu já banii algum portão? Já. Então eu não posso banir outro. Apesar que outra bola eu descartaria o quê aqui? Eu não tenho muito o que descartar. Tá, então aqui já temos quatro coisas banidas. Um Cramorã eu já conseguiria bater. Vou conseguir bater de Cramorã? Não, porque eu nem puxei ele. Então vai, meu querido. O que você manda pra nós? Provavelmente ele já vai evoluir. Pra não deixar eu bater de... Que sério, ok. Minha mão tá amarrou menos, mas dá pra fazer alguma coisa. Melhorou minha mão, na verdade. Aqui, agora eu tenho um Artesan. Que eu posso trazer meu... Meu Caboquinho. Apesar que eu não vi se o Cramorã tá prisado, né? Tem esse porém também. Vou tentar trazer o Quartazão e vamos ver. Vale que energia no... Flitli. E puxa duas. Ok. Que é o deck de Espatra, né? Pra quem não sabe, o deck do oponente. Só que ele tá com o Chupet. Não sei se ele usa aquele Banete. Que bane e puxa um apoiador. Tá, Espatrazinho em campo. Ele provavelmente usou. Mas se bem que se ele não usou nada antes, né? A mão dele também tava ruim. Então, ok. Nesse sentido aí, beleza. Deixa eu chegar mais perto aqui, gente. Pra minha vozinha ficar mais... Pertinha pra vocês. Tá, ele evoluiu o Banete. Ele vai pegar a Kiseria de novo. Nossa, mas que chato, cara. Bem que eu tô usado um Giratina, né? Tá, ele não... Ele vai perder o Banete, então. Tá, primeiro eu vou usar esse aqui. Vamos trazer... Aí tá azul um. Tá, Cramunhão tá aqui. Tinha que ter trazido um Giratina, né? Mas... Eu juntei dois Chupet aqui... Erro meu, tá, gente? Não era pra ter juntado dois Chupet ali, não. Chorus. Meu Giratina. Meu Prime Catcher. E meu Portal. Se eu tirar... Esse Banete aqui, ele vai pegar a Kiseria. Se ele... Se eu deixar vivo. Eu vou só recuar. Porque eu podia puxar ali o Chato também e bater nele, né? Mas a Kiseria vai me quebrar se ele for pegar ela. Então eu vou dar um Banete. Derrotar o Banetezinho. Se eu tirasse o Chato, ele não tinha como ficar energizando também. Também isso é um pouquinho chato. Tá. A Espátria, pra me derrotar, ela tem que ligar... Muitas energias. Porque ela só bate 30. E eu não uso energia nenhuma pra bater. Então isso também já me ajuda bastante. Bastante mesmo. Eu literalmente não uso energiza pra bater, então eu tô safe. Tá, ele trouxe outro Chupet. Então ele vai querer usar pra pegar aqui Cera. Super Vara, ele vai voltar a evolução então. Ele vai voltar os dois. Que é só o que dá pra voltar. Não, ele voltou só. Cara, que ele gastou Super Vara pra voltar só um Banete. O deck ainda. Ter só tem um no deck. Com certeza. Ou não, porque... Por que eu queria voltar só ele? Enfim. Boss. Puxou. Ele vai me ajudar mesmo. Caraca, ele vai me ajudar. Ele me deu um espaço pra Giratina, gente. Como ele é bonzinho. Ah, gente. Ele é bonzinho. Obrigado, cara. Caramba, o cara é muito legal. Olha. Ô, esse cara é muito legal. Gostei do cara. O cara é legal. Olha, agora eu posso botar meu Giratina. Tá. Lembrando, como eu sempre falo. Você tem que ter muitas cartas. Ó, a partir de sete cartas na Lost Zone. Você já consegue usar o Portão da Mirage. Que é o que a gente vai usar agora, inclusive. Beleza. Ligamos aqui. O Giratina dá o Hit Kill com dez cartas. E o Cramoran com quatro. Então, o Cramoran já pode bater. Porque eu tô com quatro aqui. A gente pode continuar a usar o Saka Saka Bunny. Que é basicamente o que eu vou fazer. Uma Saka Saka Bunny. Tá. Bola ali não preciso. Pokegear. Eu não lembro se eu usei Chorus nesse turno. Eu acho que não. Então, Pokegear. Chorus. Tá. Aqui. A gente com o Core já consegue bater. De Geratina. Ah não. Consegue bater não. Porque eu não dou Hit Kill ainda, né? Então, por enquanto eu vou usar esse aqui. Tá. Então, Portão da Miragem. Super Vara. E Boss. E o Banette. Eu vou puxar o Boss. Puxar o Banette não. Será que eu não posso usar o Boss agora? Mas isso aqui vai ajudar a gente em diversas situações. O que eu vou fazer aqui? Eu poderia bater em outra espátula dele ali. E depois dar o Hit Kill na outra, né? Acho que eu vou fazer isso, hein? Apesar que ele quer juntar o Banette pra me dar Kisera, né? Vou fechar o Chupet. Só de raiva pra ver se irrita ele. Porque ele precisa do Chupet. Ele desceu um... Não quis voltar um lá. Então agora eu vou bater em outra Chupet. Não sei pra que ele precisa disso, mas ok. Provavelmente pra puxar da mão. A Kisera lá do Coors. Enfim. Não ligo. Kramoran aí fazendo sua função contra a Espatra. Beleza, outro chato. Eu preciso de 4 energias pra derrotar o Kramoran de Espatra, se eu não tô maluco. 3, eu acho. 3. Tá, tá só. Vai trazer outro Chupet. Quanto o Chupet ele de 3 é, eu vou ficar batendo. Eu tô com o Boss na mão. Eu posso bater a vontade nele, velho. Isso aqui é engraçado, velho. O cara pode quitar de ódio. Boss de novo. Puxou gelatina. Beleza. Só que agora ele vai perder o bicho. Porque eu já tenho 10 cartas na Lost Zone. E eu consigo dar um Rit-Kill nele. Olha lá. Eu consigo dar um Rit-Kill. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu... Tá, tem 3 energiosas. Vamos usar você. Pra descartar você. Puxar duas. Tá. No caso, como eu vou usar o poder agora, não tem problema. Problema, então... Ah, eu preciso de mais uma energia, né? Não tem problema não. Eu tenho mais uma aqui. Aqui eu vou usar o Super Iveria. Voltar isso aqui. Sempre bom. Só depois dá a Rui. E aqui eu vou dar a Rit-Kill. Adioses prata. O triste é que ele só tem uma carta na mão. Acho que não tem como ele virar... Não, na minha opinião, né? Que os outros Pokémon dele, se ele não evolui ali, ó... Já era. Pode ser que eu tenha acabado com ele neste instante, inclusive. Acredito eu, né? E aí, o que você vai mandar pra frente? Ele vai mandar o Fleet, ele é o Chuto. Porque o Fleet tem recuo zero, né? Não, ele mandou o Chupit. Então ele deve ter alguma energia na mão... Pra usar o chato pra ligar. Senão é que ele já perdeu. Ou ele não tem nada. Ele não tem nada. Tá aí, vencemos o... Espatra. Esprata, igual eu fico falando, zoando pra galera. Tá aí, Espatra derrotado, né? Um deckzinho de Lost Box com o Banette aí. Não precisei usar o Banette. Mas é um deck bem consistente. Puxa muita carta. Vocês foram ver que eu quebrei o Banette dele ali de raiva. Justamente pra ele não ficar puxando, né? O Aksera pra me usar. Mas tá aí, primeira partida do vídeo. Bora pra próxima agora. Olá, meus queridos. Um recadinho rápido aqui pra vocês. O Bugadinho tá sendo patrocinado por mais uma loja. E eu vim aqui trazer aqui pra vocês as novidades. No caso agora é uma loja de action figure. Lá você vai ter vários produtos de animes que você gosta. No caso, os action figures, os animes que você mais gosta. Pode conferir lá. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição. E se você usar o cupom do Bugadinho, todo maiúsculo, beleza? Você ainda tem 5% de desconto em todos os produtos da loja, beleza? Confere lá que com certeza você vai gostar. Você vai achar algum personagem de anime que você vai gostar. Seja do One Piece, seja de Dragon Ball, seja de Bleach. Tem de vários animes lá. Confere lá que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você vai querer. E não esquece. Usa o cupom do Bugadinho que você ainda vai ter 5% de desconto em todos os produtos da loja, beleza? Vou deixar aí na descrição, tanto o cupomzinho pra você, quanto o link da loja na descrição, beleza? O site é o E-Toys. Confira lá depois, seu cheiroz. Tamo junto! Vamos lá pra última batalha do vídeo com o do Tatens. Vamos lá, Tatens, o que você tem pra nós? Vamos mostrar pra vocês, demonstrar aqui o deck top 2 em ação de Lost Box, beleza? Então vamos lá, seu cheiroz. Lembrando, se você quiser participar das livezinhas do Bugado, link das livezinhas do Bugado vai estar na descrição. Faço lives da 1 da tarde até as 7 ou 6 da noite, lá na roxinha, link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Todas as redes sociais do Bugado também na descrição, Facebook, Discord, Instagram e o grupo do WhatsApp da galerinha do Bugadinho vai estar também na descrição do vídeo, beleza? O oponente vai começar, beleza? Então vamos lá. Tá, chupete. Tá, se ele vai começar pra mim, é bom, eu acho. É, Dialga? Chuto ser um deck de Dialga, mas eu não tenho certeza. Mulligan? Tá, substituição. Greninja? É, pode ser um Dialga, porque só deck de metal, só energia de metal. Vamos ver. Energia. Puxa duro, é Dialga mesmo, ok. Liga no Dialga. E passou a vez, beleza. Tá. Minha vez, né? Então, vamos tentar pegar um Chorus. Pegamos um Chorus. Vamos usar um Chorus. Aqui a gente vai fazer o seguinte, pegar você. Não sei se o Sibly compensa. Mas eu vou pegar outro Chorus. Deixa eu ver aqui. Tá, é uma substituição. Acho que eu não preciso do Sibly não, porque o Sibly, ele... Vamos lá, vamos descer aqui. Vamos usar o Bolaninho. Com o Bolaninho, acho que eu vou trazer o Greninja. Com o Greninja, eu vou usar pra descartar você. Cartinha, puxa duas. Tá, não era o que eu queria mesmo. Vamos usar aqui, então, Giratina pra ir pra frente. Eu queria ter puxado um Body Body Puff. Enfim, e vamos atacar aqui com Giratina, que a gente pega quatro cartas do topo do deck. Beleza? Uma pra mão. E as outras banidas, né? Então, eu vou pegar o Banete mesmo. As outras podem ser banidas, não tem problema. Assim, a gente já fica com quatro cartas, né? O Cremoranjo já consegue bater também, tá? Lembrando, se você quiser ajudar o Bugadinho, meus queridos, tem o link de afiliado da Amazon aí do Bugadinho na descrição do vídeo. Vou estar colocando aí pra vocês também. Se você faz qualquer compra lá na Amazon, só você acessar o link do Bugado, clica no link, abre lá e faz qualquer compra que você já faria normalmente, que você me ajuda demais clicando nesse link e fazendo alguma compra. Beleza? Você ajuda muito, mas muito mesmo o Bugadinho. Clica lá e ajuda a dar essa moral para o Bugadinho. Se você quiser ser membro aqui do canal, só você clicar aí embaixo no Seja Membro, aqui embaixo do vídeo mesmo que está escrito Seja Membro. Clica lá que você também vai ajudar. Você pode adquirir, porque você está ajudando o Bugadinho. Tem, se eu não me engano, três, né? Formas de ajudar o Bugadinho com valor aí, né? Clica lá que você, caso você queira ajudar o Bugadinho, clica lá que você vai me ajudar demais mesmo. Beleza? Seja membro aqui do canal. E se você for membro, acredito eu que o membro mais caro, né? Você consegue ajudar o Bugadinho de outras formas também. No caso, você ganha um grupo do WhatsApp específico só para vocês que são membros. Beleza? Para você poder dar sugestão aqui nos vídeos do Bugadinho, beleza? No caso aqui eu usei o BuddyBuddyPoffing para estar trazendo os dois. Usei o Chorus e banhei aqui, tá? A energia jato. E se eu não me engano, acho que foi um portão, né? Isso. Aqui a gente vai usar... Vou botar o Conf na frente. Aqui a gente vai usar o Saka Saka Bane. Tá, outro portão. Eu só já banei um portão. Vou banir uma energia agora. Não sei se eu já banei outras. Acho que não. Acho que não. Deixa eu ver. Tá, minha energia é banida. A gente tá aqui com 7. Então eu já consigo usar o portão da Mirage. A gente vai usar aqui para ligar no Gelatina. Então o Gelatina já consegue aqui. No caso, aqui a gente vai evoluir o Gelatina. Beleza. Aqui a gente pode ligar o Banette. Tá? No caso aqui a gente tá com 7, né? No caso eu vou usar a Substituição. Trazer o Conf. Usar o Saka Saka Bane. Com o Saka Saka Bane. Olha, dois Chorus. Beleza. Aqui a gente puxa outro Chorus. Bane outra carta. Aqui a gente usa o Banette. Pra gente tá banindo ele e o Chupete. E aqui a gente já junta 10. Então aqui a gente já consegue, inclusive, dar hit kill no nosso amiguinho. Então a gente vai fazer uma coisa muito massa. A gente vai só ligar aqui no Conf. Recuar pro Giratina. Usar o Giratina aqui. E já dar o hit kill no Dialga. Ou seja, você viu que eu consigo banir várias cards pra Lost Zone. E rapidamente, até inclusive com o Banette. Que o Banette ele bane junto com o Chupete. E aí você rapidamente consegue já bater até de Giratina com essa build, tá? É uma build bem rápida pra você tá botando muitas cartas rápidas na Lost Zone. O cara até quitou. É, não aguentou. Não aguentou. Pelo menos foi uma partida mais curta, né meus queridos? Mas é isso, meus queridos. Esse aqui é o deckzinho de top 2 aí. De Giratina. Que é Lost Box com Giratina. Com Banette. Com outros counters aí também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, meus queridos. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Balando o sininho aqui embaixo. Pra não tá perdendo nenhum conteúdo, beleza? Eu sei que 70% da galera que me assiste não é inscrito aqui do canal. Então, custa nada, meus queridos. É de graça. Clica aí no botão se inscrever. Deixa o like também. Que você ajuda demais o Bugadinho. Aí, a tá crescendo. Chegando aos 4 mil inscritos. Muito obrigado, inclusive, a galerinha. Porque graças a vocês o Bugadinho chegou aos 3 mil inscritos. Finalmente somos 3 mil inscritos. Bugadinho, meus queridos. É isso. Muito obrigado por todo o apoio, todo o carinho de todos vocês, beleza? Rumo agora aos 4 mil inscritos. Então, se inscreve aí. Ajuda o Bugadinho a chegar nos 4 mil inscritos. Deixa o like. Comenta, inclusive, o que você quiser embaixo. Comenta a paçoca. Comenta. Ué, Bugadinho, você tá no The Oxys? Sim, o Bugadinho chegou no The Oxys. Rumo ao Arceus. Logo, logo a gente chega lá, cara. Esse deck é insano. Por isso que a gente chegou. A gente tá sempre testando decks aqui no canal. Então, logo, logo a gente chega no Arceus. Graças a testando os deckzinhos pra vocês, beleza? Então, comenta aí se você gostou desse deck. Se você que não gosta de Lockbox, também comenta aí embaixo. Comenta o que você quiser. Só seja respeitoso, por favor. Beleza? Vou ficando por aqui, seus cheirosos. Um beijo no coração de vocês. Acompanhe os outros dois vídeos que o YouTube vai estar recomendando aqui pra vocês, beleza? Compartilha com os amigos o vídeo do Bugadinho. Compartilha no Google do Zap, no Facebook, lá no Discord. Bota lá. Você conhece o Bugadinho? Toma aí. Você manda o link lá pra ele. Assiste aí o Bugadinho. Ah, você quer aprender o seu Pokémon do CG? Pega o link do Bugadinho e manda lá pro seu amiguinho também. Que eu espero, inclusive, que você esteja ajudando vocês com todos os meus vídeos. Beleza? Então, vou ficando por aqui, seus cheirosos. Então é isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Um beijo de vocês no próximo vídeo. É isso aí. Valeu e... Valeu!